Ok, eu decidi aqui medir o tempo de boot do meu computador, usando o Ubuntu. Aqui estamos no Groob e o Ubuntu, Enter. Ok, a tela de login, vou colocar a senha e fazer o login. Pronto, maravilhoso. Vou ver como está tudo funcionando bem rapidinho. Vou desligar o meu computador, ok. Ok. Ok.